A hora que você vai fazer a sua matrícula aqui na KNN Idiomas, você não vai simplesmente fazer um curso de inglês, você vai ter experiências, muitas sensações e uma escola diferente, a escola que mais cresce no Brasil. Além do inglês tradicional, do espanhol, agora tem o espanhol para os ticos, para os pequenininhos, tem também para você ficar ainda mais globalizado, curso de alemão. Ah, você que quer aprender a livre conversação, tem o Lift Road, para você aprender a conversação, para você andar pelo mundo inteiro. Vem aqui na KNN Idiomas, na Bolívia 244, telefone 3622-6290. São experiências muito legais que você vai aprender aqui na KNN. Aproveita.